Dá motor. É verdade. Dá motor. Ô, louco. É, realmente, você recuperou legal. É, não trouxe nada. Primeiro eu achei que não tinha uma alma aqui. E tem cara que é tarado mesmo. Tem cara que é três vezes pior que eu. Lista! Olha o carrinho! Tem cara que cair do tipo de café. Tem cara que... Tem cara que liga e não faz o mérito. A gente que apoiou pra uma reforma de Cachecatio. Um, 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 dois morrer... Um, dois morrer... Um, dois morrer. Um, dois morrer, um, dois morrer.. Um, dois morrer. Um, dois morrer.